E aí, manas, tudo sabe? No vídeo de hoje vocês podem ver que eu tô num ambiente totalmente diferente Eu tô no meu apartamento em Barcelona E eu quero contar minhas impressões aí de quando eu vim pra Barcelona Em relação ao rachixe, principalmente ao dry Que eu vi muitas diferenças e aí eu quero compartilhar aí essa minha experiência com vocês Então, bora lá? Bom, gente, então, num vídeo sobre dry, né? Mas sobre essa diferença do dry do Brasil e do dry aqui da Espanha, de Barcelona Eu vou fumar um dry, né, gente? Esse dry aqui se chama Orange Bud E eu percebi agora que esqueci do isqueiro Então só um momento Pronto, manas, voltei Então bora começar a sessão aqui E pra você que tá assistindo esse vídeo e não tá entendendo nada Tipo, como assim? A mana tá em Barcelona, tá na Espanha Mas na outra semana ela tava em São Paulo Tipo, o que que tá acontecendo? Pô, me acompanha no Instagram Arroba mana que brisa aí Que é onde eu compartilho meu dia a dia e tudo mais Mas resumindo a história, gente Tô em Barcelona Meu marido já mora aí há um bom tempo Já mora há mais de três anos E aí eu tô em processo de visto, gente Então por isso esse vai e volta, sabe? Bem Cansativo Dá pra ver pela minha cara, né, gente? Mas estou de volta aqui em Barcelona E lembro que na primeira vez que eu vim pra cá, gente A minha primeira impressão com o rachixe Pera aí, deixa eu só acender Senão eu vou ficar falando, falando, falando E vocês já sabem a história, né? O pet fica parado E eu não fumei nada Eu só fiquei microfonando Mas então, é a primeira vez que eu vim pra cá Eu li assim, falei Gente, esse rachixe é muito diferente dos rachixes que eu fumo em São Paulo Tipo, a textura é diferente O cheiro é diferente E... Claro Eu vou compartilhar a minha experiência As informações que eu sei Não sei se tá totalmente certo, gente Porque é um assunto que ninguém sabe muito bem Não que ninguém saiba Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem exatamente o que acontece com o dry Quando chegam em São Paulo, tá? São pouquíssimas Só o dealer, né, sabe o que que acontece Porque a gente, meros mortais Só fica nas suposições, tá? E aí eu vou contar aí a minha suposição Que pode ser verdade ou pode ser Errado Pode ser uma mentira, né? Então E aí Chegando aqui em Barcelona Eu vi que os drys são mais arenosos, né? Que a gente até fala no clube É... Ele tem uma textura Bem mais sequinha Hoje é meu dia de folga Mas Quando eu estiver trabalhando no clube Que eu faço trabalho voluntário no clube canábico, né? Se você estivesse me seguindo lá no Instagram Você ia saber de todo esse rolê aí Mas então Quando eu estiver lá Eu vou fazer um vídeo Um take Né? Dos tipos de drys Que tem Pra que vocês vão conseguir ver exatamente A textura A cor Que são belíssimas, gente Mas então Eu vou mostrar aqui O que eu tenho, tá? Ele é mais arenoso Ele é mais sequinho E é engraçado Porque o dry do Brasil Olha, eu só tô com esse pedacinho Também tá acabando O dry do Brasil Ele... Ele é mais maçudo Ele é uma massinha Esse Você pega assim, ó Já quebra Aparecem vários pozinhos juntinho Um do lado do outro Claro Tem uma diferença entre eles Não vou falar que todos os drys aqui São mais arenosos São dessa textura Claro que tem uns Que tem uma pegada mais massa Outros que tem uma pegada mais sequinha Mas pela experiência que eu tive É... Pelo menos comparando com os drys Que eu trabalho Que vejo lá no clube Os que são mais sequinhos Têm uma pureza maior Os que são mais maçudos Eles têm mais matéria orgânica Então acaba tendo essa textura Então E aí A minha... E aí começando a minha investigação, tá, gente? Então por isso que eu falo que é muito pessoal Uma coisa que estou supondo Com base na minha experiência, tá? Com base no que eu vivenciei E aí O que eu percebi que Os drys que são mais simples É... Mais... Que tem... Contém mais matéria orgânica Que são mais impuros É os... É os que chegam no Brasil Né? Claro Porque imagina Para um dealer Se ele vai, enfim Fazer toda Essa... Essa aventura A gente ficou colocando essas palavras aí Para não ficar tão pesado o contexto Mas é um tráfico, né? Infelizmente No contexto em que a gente vive É um tráfico Mas assim Quando o dealer vai por essa aventura Levar o drys para o Brasil É... Ele não vai levar uma parada top Porque se acontecer algo, né? De pegarem o carregamento dele Então todas as notícias que a gente vê aí Na Globo Na Record Na R7 Na G1 Né? Claro A gente não tem que confiar 100% neles Porque todo... Né? Toda notícia Tem um certo viés E principalmente Nesses grandes canais de comunicação Vai colocar o viés, né? Do policial Sendo o super herói Né? De pegar toneladas de rachixe E falar que salvou a sociedade Salvou o planeta Mas enfim Né? Porque maconheiro É um grande risco para a sociedade Mas então E aí eles pegam E aí para levar um grande carregamento E ter esse risco Ele não vai levar os drys Tipo Que tem uma qualidade superior Que tem um custo maior também Então ele vai se riscar Com uma parada De uma qualidade inferior Que é o que chega no Brasil Então Chegando no Brasil Para fazer toda essa trajetória Para chegar no Brasil Aí o armazenamento Acaba se tornando Precária Você não tem o armazenamento certo Então por exemplo Esses drys, gente Ele fica numa geladeirinha Lá no clube Eles são muito bem armazenados Tem uma temperatura certa Né? Tem um Todo o cuidado Né? No clube No clube canábico Tem todo o cuidado Para que a gente possa oferecer A melhor qualidade Né? Para os sócios Né? Para as sócias Agora Né? No contexto Brasil Não tem isso Né, gente? É tipo Meu Enfia o que a gente consegue Aí Né? No transporte Eu não sei se Enfim Pode vir de navio Pode vir de barquinho Pode vir por pessoas Né? Por pessoas que são chamadas As mulas Né? Que levam dentro do seu corpo Então pode vir por várias formas Aí E é sempre aquilo É tentar levar o máximo que puder Então É o máximo que puder Sem pensar em nenhuma Nenhuma forma Nenhuma técnica de armazenamento Para conservar bem Então chega no Brasil Chega como? Já chega Numa outra pegada Né? Já chega mais degradado Então a potência Né? Dos nossos drais no Brasil Já ficam inferiores É A Os terpenos Né? Nossa Que a gente tanto ama Que é o sabor Cada strain é única Né? Então o sabor Acaba se Acaba perdendo Então Gente Chega no Brasil Chega aquela Coisa assim Mais meia boca Né? Então o que as pessoas fazem? Muita gente coloca Terpenos Né? Olhos de terpenos Esses olhos de terpenos Gente Eu acho legal Claro Eu acho legal Por exemplo Nesses casos Que a gente tem De quando tem Por exemplo Um preissado E a gente quer Dar um gostinho nele Sabe? Dar um Dar um tchan nele Deixar ele mais gostoso E tá tudo bem Gente Eu fazia isso Mas na época O que eu fazia? Não tinha esses olhos de terpeno Né? Quando eu fumava A preina Não tinha olhos de terpeno Tinha o que? Seda de sabor Que hoje Eu sou totalmente contra Porque Aquelas sedas de sabores É um papel Mais grosso Sabe? Então fica um gostão De papel Mas assim Eu vou falar que sou totalmente contra Porque Pro meu contexto Era muito bom Né? Então Era uma época Que eu também não fumava todo dia Quando eu fumava preina Eu não fumava todo dia Então era mais aos finais de semana E aí Nas minhas sessões Eu queria ter um sabor bom Né? Não queria aquele gosto Às vezes queimado De terra Fidido Sabe? Na boca E o foda do preina É que às vezes Fica até um É... Você fica até com Um bafão Né, gente? Então por isso que Muita gente fala Que é bom Lavar o preina E gente Como eu falei lá No vídeo do preina Que eu fiz com um amigo meu Eu nunca lavei Né? Então Na época que eu fumava preina Não dava pra lavar Gente Senão Minha mãe é tipo assim Ariana É detetive Então qualquer coisa assim Que saia do lugar Ela já falava Por que que você fez isso? Por que que isso tá aqui? Então Se ela sentisse um cheirinho Já ia pegar Mas enfim, gente Voltando ao assunto O óleo de terpeno As pessoas colocam no dry Pra dar aquele Sabe? Dar uma revigorada E esses óleos de terpeno Quando você pega nele E tem Você sente uma textura diferente É tipo Hum Sabe? É uma Ele não parece Ele não se mistura muito bem na massa Então fica Uma textura assim, ó No dedo, sabe? O que Por isso que nos drys daqui Não tem Então Mesmo a gente pegando Os drys mais simples daqui Né? Mas ainda acaba Aqui acaba ainda tendo Uma qualidade superior Comparado com o daí Por causa disso Por causa dessa trajetória Até chegar As nossas terras tropicais E eu adendo, gente Não sei se você já assistiu O vídeo sobre dry Que eu fiz com o fiscal Tá? Tem algumas coisinhas Que eu queria adicionar Hoje em dia É Enfim A gente vai adquirindo Mais experiência Mais conhecimento E também fiz um curso Sobre extrações Então Eu queria fazer um outro vídeo Assim De como fazer dry Porque aí ia E vinha assim Ó A parte da técnica A parte da Da teoria Virando prática Então eu Tem algumas coisas Que eu queria também Complementar Mais nesse mundo Sobre o dry Mas Por exemplo Imarrox É o maior exportador De rachixe E isso, gente É milenares Tá? Eu não lembro muito bem Como que foi a história Mas eu li que Eles já tem essa cultura Do rachixe, gente Lá é muito mais comum Você ver as pessoas Fumando rachixe Do que bebendo brejo Sabe? Uma coisa assim Porque é cultural, gente Né? É muito diferente Das outras culturas Que tá muito enraizado A cultura do álcool E marrocos Não Tá muito enraizado A cultura Do rachixe Imagina Né? Então É Lá O que que eu ia falar? Então Pelo marrocos Não só tem essa questão Cultural É o maior exportador De rachixe Do mundo E Lá Antes Antes Eles só produziam O rachixe O marroquino Né? Então Se a gente for ver Se você É uma maconheira Maconheiro Que é assim Já fumou um bom tempo Vai perceber que Hoje em dia Nem rola direito O marroquino Né? São os drás De Trrrrrrrrrrrrr Nomes Né? Tipo De vários diferentes Porque o O contexto também mudou Em Marrocos Antes só tinha Os land rays Né? Não vou falar Só tinha Porque Senão parece que Eu tô generalizando Mas uma boa parte Das plantações Eram de land rays Land rays São as Strings Da Da região Que nasceram Na região Sabe? Então Land Né? É da terra Né? Vem do inglês É terra Será que é terra? Não sei Não sei como Traduzir isso Olha o peda E rays É tipo A raça Da terra Né? É É É É São Eram Strings Típicas Da região E aí Com essa Questão É Da legalização Na Califórnia Que teve Uma grande Influência Na disseminação De várias Novas Strings Tanto A Holanda Também Acho que Tem uma Boa Tem uma Grande Influência Também Da galera Da galera De Marrocos Começar A cultivar Outras Strings Além das Glend rays Né? E isso é mais Por questão de mercado Né gente? Então por exemplo Imagina Você como Uma consumidora Né? Uma Você como Uma consumidora Aprestadora De rachite Por um bom tempo Vai chegar um momento Que você vai ficar Cansada de fumar A mesma coisa Porque é o mesmo sabor Mesmo terpeno Né? Então É Por isso que Rola Essa criação De novas Strings Porque é como Se fosse um novo Produto Né? Um novo Produto No mercado Nova balinha Nova bolachinha Sabe? Tipo É bom Diversificar Então O que que A galera De Marrocos Começou a diversificar Também Por conta Da demanda Do mercado Né? O mercado Tá pedindo Outras opções Além do Basicão Marroquino Que assim Gente Eu tenho Uma grande É Eu tenho um grande Carinho Por esse tipo De rachite Porque foi Um dos meus Primeiros rachis Que eu falei Meu Deus Que coisa Maravilhosa Sabe? Era o Marroquino Simples E antes Só chegava O Marroquino No Brasil Não tinha os Dry de 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 Aí vem os nomes Assim bem criativos Né? Dry Maradona Dry 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 Corona Não Isso é Pac Corona Enfim Tem vários nomes O Dry Marroquino Acaba chegando Em vários lugares Então acaba chegando Na Espanha Acaba chegando No Brasil Acaba chegando Enfim Em outros países Né? Claro Não é tão fácil Então porque você Aí no Brasil Deve estar Muita gente deve Dar essa pergunta Beleza Chega no Brasil Mas não Né? Não chega pra mim E aí A gente tem que falar De um outro assunto Que é a questão Do proibicionismo Né? Porque O rachixe No Brasil É muito elitizado Não é todo mundo Que consegue O prensado Não O prensado Já é uma forma Já é um fumo Que todo mundo Tem acesso Né? Então o rachixe Não O rachixe É totalmente elitizado Porque o rachixe Não chega exatamente Nas bocas Sabe? Chega em pessoas Chega em contatos Então é uma forma De disseminação Mais fechada Até porque A quantidade É menor Comparado Com o prensado Né? Gente Falando então Sobre Rachixes Tradicionais Eu queria contar Um pouco agora Sobre o rachixe Nepalês Gente Eu tenho só um pedacinho Desse daqui É muito raro Encontrar Um dos rachixes Que mais me surpreendeu Foi o nepalês Porque o nepalês Ele Ele tem um efeito Mais índica Ele é tipo Ó É uma pegada Mais maçuda É que hoje Tá frio Então ó Ó como ele já Fica duro Sabe? Então ele já Fica mais duro E aí Fica parecendo Uma pedrinha Ó Ó Parece uma pedrinha Diferente Desse dry Que já era Enoso Ele não faz nem barulho É diferente Tá Ele faz barulho Né? Mas ele É um barulho Diferente Bom Eu acho que já Tô brisando aqui Mas ó Esse daqui Deixa eu só guardar um pedacinho Que acabou caindo do dry Gente Todo pedacinho aqui Eu não jogo fora não Porque é precioso E aí então O nepalês O nepalês Ele tem um cheiro Mais terroso E O sabor dele É um terroso floral Sabe? Eu achei bem diferente Bem diferente Eu gostei bastante Do nepalês E eu sempre fico feliz Quando tem nepalês Porque é um rachish Tradicional Né? Então são as pessoas Daquele lugar É É Então são as pessoas Os nepalês Que até hoje Guardam essa tradição Né? Então praticam Essa tradição De cultivar O land race De ter essa técnica Né? De você Eu Pelo que eu sei O nepalês É por charas Tá? Diferente do marroquino Do paquistanês Que é por tela O que eu vi Né? Na internet Que a gente nunca sabe Se é A informação é certa Ou não É que o nepalês É feito por charas Então por conta disso O charas Tá? Eu já Devo ter explicado Num outro vídeo Mas vou fazer um resumão O charas É quando você pega a planta E a planta Ela tá viva ainda Ela tá Plantada no chão Pega a planta E a Você faz assim Na flor Sabe? Você vai pegando Os tricomas Com a mão mesmo Assim Você vai fazendo assim Na flor Né? Na planta E ó E vai saindo Vai ficando uma resina Na tua mão E aí Né? Os nepaleses Os fazendeiros Né? Que fazem O hash Eles Pegam uma faca E vai tirando assim A resina da mão Né? Então é bem tradicional Então por isso que tem Essa cor mais escura Né? Então tem mais matéria orgânica Por conta disso Né? Não tem tanta pureza Mas eu acho legal Porque é uma técnica tradicional Né? Ela é diferente Ela é única Então Esse é o nepalês E o marroquino Gente Eu não me lembro muito bem Tá? Como que era o marroquino Mesmo Da época Eu lembro que tinha uma época Que chegava no Brasil O marroquino É... Mas o paquistanês Né? Ele já tem uma pegada Mais cítrica O sabor dele é mais cítrico Ele é índica Só que eu não acho Que ele é uma índica Que relaxa muito o corpo Sabe? Que relaxa a mente Ele é uma índica Mas Que te dá uma energia Sabe? Pelo menos no meu corpo É isso que eu sinto Já o nepalês Não O nepalês Ele é uma índica Que te faz mais Te deixa mais derretida Sabe? Tipo Fica mais Fica mais molinha Como o meu amigo Diz E deu Do vídeo Do vídeo do prensado Ele fala que Você fica fofinha Então gente Esse foi o vídeo Sobre o querido dry No Brasil Então Tem muita gente nomeando De dry comercial Porque Às vezes É a mesma remessa De um tipo de dry Então por exemplo Purple Cake E o pessoal Vai mudando de nome Aí Ao longo Ao longo do tempo Que vai se desgastando Vai mudando a textura A potência Tudo As pessoas vão mudando o nome Sabe? Pra não parecer Que é o mesmo produto O dry comercial Acaba tendo Vários tipos de nome Por conta disso Porque Às vezes Chega uma remessa Muito grande De um tipo E aí Toda a galera Já tá saturada Daquilo Já sabe Já conhece E aí Pra continuar vendendo Essa mesma remessa O pessoal vai mudando o nome Então fica Colocando dry De qualquer outro nome É isso que acaba levando Esse nome dry comercial Porque a gente não sabe Exatamente qual O string que é Então O dry comercial É pra generalizar Os dries Aí Tá gente? E aí Eu acho que a melhor forma Pra você ver Identificar a qualidade Desses dries comerciais É usando aquela técnica Lá Que eu ensinei A técnica do esquerdo Que você vê O quanto que ela Borbulha Quanto que ela é pura E aí você até Consegue ver a diferença Entre esses dries Às vezes Se é o mesmo dry Ele vai ter A mesma Atividade Então na hora de borbulhar Vai ser muito parecido Então se você tem Duas remessas Você comprou duas vezes E você acha Que é o mesmo tipo de dry Às vezes Você pode fazer esse teste Claro que pode diferenciar Um pode ter sido melhor Armazenado E o outro não Então são várias coisas Assim que A gente tem que Considerar Mas Então essa foi Assim A minha Investigação Não vou falar Que é investigação Porque parece muito Um documentário Investigativo Que eu fui lá Nas terras marroquinas Que me envolvi Lá no meio do tráfico Sabe? Então tipo Foi tudo assim Coisas que Eu fui pegando Ao longo do tempo Eu fui analisando Conversando com um Conversando com outro Então a gente nunca sabe Se toda essa história É verdadeira, tá? Mas foi Foi Esse vídeo Foi mais pra compartilhar Minha experiência Os meus conhecimentos Que eu pude Adquirir Vivendo aqui na Espanha Tendo contato Com os drys daqui E vivendo há muito tempo Né gente? Eu sou paulistana Eu sou de São Paulo Então Tendo bastante contato Com os drys de São Paulo Que O qual eu vi muita diferença Então Esse foi o vídeo Anas Se você gostou Desse vídeo Já sabe Curta Se inscreva no canal E gente Eu tenho outro canal De vlogs Eu tô tentando assim Eu tô tentando Claro Melhorar A minha Gente Eu não sou Nada de Câmera Girl Eu não ia falar Câmera Mãe Câmera Eu não tenho Nenhuma skill De câmera De fotografia Então eu tento Tá gente Vocês me pedem Então eu tô tentando Então eu tô aprendendo Então me contem aí Em relação ao áudio Gente Eu não tenho microfone Microfone pra essas câmeras A minha câmera Que eu tenho é SL3 Que eu tenho um grande orgulho De falar Que eu comprei Pelas publis Pelas divulgações Que eu faço Mas juntando dinheirinho aí Mas então Gente Pra eu comprar Um microfone Pra essa minha câmera É tipo assim Muito caro Sabe Eu tenho que até pesquisar Qual que é o valor hoje Porque há dois anos atrás Quando eu fui ver Era tipo assim 500 reais E na época Não tava rolando Claro Podia ter fumado menos Podia ter fumado menos É essa a vida né Mas então Eu ainda vou melhorar Tá A questão do áudio Então peço um pouco De paciência Eu tento dar um jeitinho Na hora da edição E tal Mas aí Quando eu tiver um dinheiro Legal pra investir No microfone Com certeza Eu vou fazer isso Porque eu sei que faz Muita diferença E agora eu tô Super divagando Mas Mas pra dizer Que eu estou lendo Os comentários de vocês Eu leio os feedbacks De vocês Então pode sempre Deixar os comentários Aqui Então É Então Até a próxima E deixa aí Mais ideias De conteúdo Pro vídeo No canal Ah E é isso também Não esquece de seguir O meu outro canal O Manac Vibe Eu quero colocar aí O meu dia a dia O meu vlog Então Eu vi que muita gente Também pediu Meu dia a dia De trabalho Lá Fazendo trabalho Voluntário No clube Que o qual Eu posso explicar Melhor essa parte Mais pessoal No Manac Vibe No Manac Vibe Então é isso Então é isso gente Falei muito aqui E nos vemos Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri